O que parece a ti? Desculpa, eu estava aqui a romper o moço tudo aqui com o Israel, mas acho que podemos dizer isso com muita alegria, já que toda a gente está de pé, e se eu consigo desabastar a cantar a vossa nova com vocês, é fácil. O que parece a ti? 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 O que parece a ti?